Olá, tudo bem? Este é o Momento Político. Liderança jovem Gabriel Salomão faz visita e recebe apoio na comunidade Barreira de Campo, em Santana da Araguaia. Música Hoje a gente está recebendo o Gabriel aqui em Barreira de Campo, esse jovem que desponta com uma grande liderança política do Sul do Pará, que está lançando seu nome como pré-candidato a candidato estadual e a gente vai sonar com ele. A gente precisa de novas ideias, cabeças jovens ali na Alepo e que traga o recurso e que traga a esperança para o nosso povo. Música A Assembleia de Deus em Santarém completou 94 anos de existência na cidade e Helder Barbalho e sua esposa Dani estiveram nas comemorações dessa data tão importante. Música 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 Wagner Machado lança sua pré-candidatura a deputado federal em novo repartimento. Eu tiro meu chapéu, pra quem tira de letra... Isso aqui só reforça mais ainda o Wagner, que ele é um cara comprometido com o Sul do Pará, com certeza o futuro dele vai brilhar muito. Ele já demonstrou a capacidade que ele tem, né? E aí hoje é um representante ideal para o nosso município. A maioria absoluta dos prefeitos dessa região tiveram o apoio do Wagner. Muitas obras foram chegar no município através do Wagner. O nosso futuro está com esses nomes aqui. E não é só o Sul e o Sudeste do Pará que tiram o chapéu do Wagner. É o Pará todo. E eu tenho certeza, o Wagner será um dos deputados federais mais votados do Estado do Pará. Dos 17 federais que o Pará tem, nenhum é sequer nascido no Sul e Sudeste. Esta é a realidade. E o Wagner está aqui para mudá-la. Política se faz com resultado. Política se faz construindo. É assim que eu aprendi dentro de casa. Eu tive prova que foram poucos. E olha lá que não teve nenhum deputado federal que trouxe para essa região o Tiago Jeová. O que junto com o nosso governador eu trouxe. Nunca antes, pelo menos que eu me lembre, mais de 10 prefeitos se reuniram para apoiar 3 candidatos como os principais. 2 para o estadual e 1 para o federal. Saio de repartimento, contagiado pela energia que hoje eu recebi aqui. Mas saio certo de que nós vamos caminhar na direção de um novo Pará. Saio certo de que nós vamos continuar caminhando na direção de um novo repartimento. Eu tiro o meu chapéu, o Pará também. Trens com 120 vagões e 2,2 quilômetros de extensão começam a operar no Brasil. Obrigado, Bolsonaro, mais uma vez. Obrigado, Norte e Sul aqui. Norte e Sul. Ferrovia Norte e Sul que havia sido parada em 2014. Entendeu? Pelo um baita roubo essa nação. Está aqui, ó. Bolsonaro rebutou essa bichiga para funcionar. Viu? Bolsonaro, obrigado, Bolsonaro. Obrigado, 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 obrigado. Aqui é a Norte e Sul. Aqui é a Roma e Movimento. Viu? Aqui é a Roma e Movimento. Quando o PT passou 16 anos no poder e não fez nada por esse Brasil, em apenas 3 anos, nós estamos vendo o resultado de cada obra deixada para trás pelo PT, pelo governo de esquerda. Que se fosse pelo governo de esquerda, isso aqui estaria parado ainda. Entendeu? Isso aqui estaria parado desde 2014 que isso aqui não funcionava. Só foi Bolsonaro entrar no poder e está aqui, ó. Está aqui, ó. Funcionando aqui a Norte e Sul a todo vapor. Entendeu? Isso aqui cresce cada dia mais. Cada dia mais isso aqui cresce. Entendeu? Isso aqui, para quem conhece, que sabe, isso aqui é um locotrol. É praticamente dois trens emendados no outro aqui, ó. Lá vem mais uma máquina ali no meio, ali, ó. Ali é mais uma máquina ali no meio, aí. Aqui vai em faixa de 160 vagões. Aqui é a cada 130 toneladas cada um. Entendeu? Este foi o Momento Político de hoje. Voltaremos em breve. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho